Nós estamos no primeiro encontro de 2023 da Academia de Letras de Maringá. Estou aqui com a presidente Maria Eliana Palmas, que fala pra desse encontro, né? É sempre gostoso reencontrar os escritores de Maringá e fazer esse planejamento do ano, né Eliana? Verdade, a primeira reunião sempre é de planejamento e de matar a saudade, porque a gente está longe deles desde dezembro. Então dá muita saudade, mais do que acadêmicos, qualquer coisa assim, nós somos grandes amigos. Então é muito gostoso, né? Dá vontade de conversar muito, mas tem muitos assuntos na primeira reunião. E a Academia se sente extremamente honrada de receber vocês e que vocês divulguem nosso trabalho. Agradecemos muito. Então, e aqui na Academia o planejamento é pro ano inteiro, né? Tem participação na FLIM, tem concurso de poesia, tem pra todo gosto. E que vocês querem saber o que os outros escritores estão fazendo. Como que é essa relação? Não, é importante. Eu acho que é importante divulgar o que cada um faz, não é? Porque se não fica um faz lançamento de livro, o outro não fica sabendo. Então isso a gente tem um boletim e a gente usa muito o Instagram. Hoje a gente teve uma aula de Instagram, porque depois de algumas décadas a gente não sabe mexer muito com essa modernidade, né? Então, pra que a comunidade também conheça o que faz o pessoal que frequenta a Academia de Letras. Um convite pra quem não conhece a Academia de Letras, pra conhecer o trabalho de vocês, faça o seu convite. É claro, a gente sempre gosta de ter visitantes nas nossas reuniões. Mas basta agendar pra gente não ter um número grande demais em cada reunião. Mas eu acho importante pra que, de fato, as pessoas conheçam, participem e comecem a gostar do que a gente faz aqui. E nós vamos acompanhar e apresentar toda semana pra vocês, porque nós já combinamos com a presidente, um material de um escritor, uma poesia, uma crônica. Vai ser muito legal, né? Nossa, e a gente não sabe como agradecer. Você já pensou que coisa importante a cada semana ter um texto de um acadêmico no jornal, o Fato Maringá, né? Vai ser maravilhoso e a gente é muito grato. Muito obrigada, Eliana. Vamos falar com outros personagens aqui da Academia de Letras. Tem jornalistas, tem jornalistas, escritores. E eu tô aqui ao lado do grande jornalista, Fregadoli, né? Que faz parte da academia. Você está na academia quando ela fundou, né? Fou fundador, membro fundador da academia, 7 de setembro de 97. E de lá pra cá, muita coisa mudou, né, Fregadoli, dentro da academia. Ah, foi uma coisa... O mundo mudou, né? Tudo muda, tudo muda. Nós perdemos vários companheiros, entraram outros. Então, muita gente ficou no meio do caminho, né? Mas estamos aí, graças a Deus, com 36 companheiros agora. Nós perdemos, no ano passado, dois companheiros, o Cônigo Benedito Teles e o companheiro Niu Juco, Antônio Mário Manicardi, que é 98 anos. E o Teles, que é 93 anos. Mas estamos lutando aqui. A nossa academia trabalha com concursos públicos, né? Com cursos particulares também, pra influenciar a criançada, a juventude, a praticar a poesia, né? Porque é muito importante no mundo de hoje. O mundo precisa de coisa gostosa, nova, né? A poesia é uma coisa que deleita a alma, que eleva a pessoa, né? Eu acho gostado disso, né? E nós hoje viemos pela primeira vez participar desse encontro tão gostoso de vocês aqui, né? Porque todo mundo fala um pouco do trabalho, mostra o que está fazendo. Além de ser um encontro de poetas, é um encontro de amigos também. É, realmente é. Aqui é uma família. A nossa família Academia de Letras de Maringá é constituída como uma família. Todos aqui. Aqui ninguém não tem doutor, não tem isso, não tem aquilo. Todos são iguais. Aqui perante a lei, como eu disse, e perante a nossa academia também. Então, a gente aqui tem um tratamento familiar. Todo mundo um gosta do outro. Aqui não tem isso, não tem aquilo. Aqui nós não falamos de política. Então, falamos de só coisa boa. De cultura, estudo, concursos. E coisas que o povo gosta de ver. E agora nós temos aqui nesse calendário de trovas. Aqui, você pode ver. Tem uma trova minha aqui, uma aqui, outra aqui. Então, lê uma trova sua aí pra gente. O poeta é fascinante, vive a passear nos versos. E num passeio de instantes faz desfilar o progresso, o universo. De Jorge Fregadoli. Muito legal. Parabéns. E é um prazer encontrá-lo. É um prazer ter ela conosco. Tão importante da nossa cidade aqui na Academia. Venha sempre. Obrigado. Encontrar colega jornalista é sempre muito interessante aqui na Academia Maringaense, né? De letras. Qual que é a sua mensagem principal de participar desse encontro de poetas, escritores e amigos na cidade? Acho que o primeiro ponto é o amor pelas letras, pela nossa língua. Se você não tem amor pela própria língua, não tenta entender sua língua, você não consegue transitar nesse ambiente. O amor pela língua, o amor pela palavra, que acaba unindo todo mundo. E nós, jornalistas, que somos operários da palavra, sobretudo, é a nossa função manusear esse instrumento, que é a palavra, de forma a levar a notícia de maneira clara e objetiva para as pessoas, nós acabamos naturalmente nos aproximando desse mundo acadêmico. É uma aproximação natural. Se você olhar a quantidade de bons jornalistas que são escritores, é, assim, impactante. Porque a gente está sempre convivendo com a necessidade de contar histórias, seja na maneira como for, né? Seja contando a notícia ou contando por meio de expressões mais líricas, como as crônicas, os poemas, tal, ou mesmo narrando histórias, né? Que não cabem, às vezes, numa página de jornal, ou num telejornal, ou mesmo num site de notícias. E para quem não conhece ainda a academia, qual mensagem você gostaria de deixar para o Maringaense? Bom, primeiro, é importante que a academia se mostre mais para o Maringaense. Porque o que é produzido na academia é de muita qualidade, de muita intensidade. Esse é o primeiro ponto. Mas para que o Maringaense se aproxime mais da academia, é preciso que toda essa produção, ela esteja disponível para as pessoas, né? E a gente está vivendo hoje um momento de transição muito grande, né? Continuamos tendo as bibliotecas, os livros físicos, mas as pessoas estão muito mais voltadas para o mundo digital, né? E a gente tem que criar ainda um mecanismo para que esteja disponível no mundo digital também essa produção que é muito ativa aqui dentro da academia. Ela precisa acontecer, essa ponte entre a produção e o seu leitor final, né? E eu penso assim, tem muita coisa boa produzida em Maringá, mas é preciso que isso chegue até as pessoas de maneira clara. Precisa sair um pouquinho da bolha, né? Fazer em outros veículos e poder participar. E foi isso que a gente propôs hoje, né? O Fatomaringá.com para os escritores da cidade, para poder oferecer um espaço das suas poesias e dos seus romances no nosso portal. E fica o convite para você também. Acho muito importante, muito interessante. É assim, é mais do que uma condição de jornalismo, de bom jornalismo, é um compromisso com a própria comunidade, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bacana. Obrigada. 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 Confissões nos muros. Confissões nos muros. O espaço que eu tenho, ainda é pequeno para mim. A porta que me espera, ainda está fechada. As palavras que não vêm, estarão envelhecendo feito vinho, para se embebedarem, e picharem um muro qualquer na minha cidade, na calada da primeira madrugada que vier, na cidade do morro que vem. Enquanto as palavras não vêm, uso as que eu conheço. As palavras que eu sinto são aquelas que digam o que eu ainda sinto por ti. As palavras que eu quero dizer são as que me dizem o que eu penso sobre você. As palavras sob o seu nome, ou escrevendo um muro, ainda te amo. I still love you. Come back to me. Jaime Vieira, poeta, que tomou café com a gente. Como não esquecer dos nossos encontros tão deliciosos. E hoje estou te encontrando aqui na Academia de Letras de Maringá. Um encontro entre amigos aqui. Na verdade, nós somos confrades e confreiras e que destinamos um pedacinho da nossa vida para trocarmos ideias como você viu hoje em uma reunião tão agradável, e com convidados especiais também. E assim é a nossa missão. Que lindo, né? E para 2023 tem muito trabalho pelo que eu vi na reunião, né? Você vê, né? Todos dando sugestões, outros apresentando os projetos, assim, que só vai valorizar a academia. Cada vez vai a passos largos, sendo conhecida no Paraná e no Brasil. Então nós vamos encerrando por aqui com Jaime Vieira, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fatomaringá.com. Tchau, tchau.